Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer um maravilhoso shampoo para o seu pet. Vamos lá? Então pessoal, vocês vão precisar de uma xícara de vinagre de maçã, óleo essencial de lavanda, um sabão de coco da Minuano ou da Urca, desse pequenininho que tem mais porcentagem de óleo de coco. Vocês vão também precisar de um sabonete glicerinado da Johnson ou da Granado, um recipiente para o seu shampoo e ervas de ou camomila ou citronela para vocês fazerem o chá. Então pessoal, primeiramente vocês vão fazer o chá da erva que você escolheu e vai guardar, né? Enquanto isso, vocês vão ralar todo o sabonete e o sabão de coco. Gente, eu ralei em panelas diferentes, mas é melhor que vocês ralem na mesma panela. Eu fiz isso porque eu achei que poderia, exemplo, um sabão precisar de mais água do que o outro. Só que não, uma xícara de água é suficiente para derreter uma barra desse sabão de coco e um sabonete desse glicerinado, que eles derretem bem facilmente. Então tá aqui as duas panelas que eu fiz. Eu coloquei duas xícaras, mas ficou muito ralo. Assim, não afetou em nada na qualidade do shampoo, mas se vocês quiserem ele com a textura melhor, vocês só botam uma xícara em cada sabonete. Aí ficou assim, ó, de coco. Agora eu vou derreter o sabonete glicerinado. Também coloquei duas, mas uma xícara só é suficiente. Você vai derreter toda. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal, se vocês gostarem, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal e curta a nossa fanpage. E clica no sininho para receber todas as nossas notificações de vídeo. Então, pessoal, aqui tá o sabonete e aqui tá o sabão de coco derretido, os dois. Aí vocês vão agora misturar, se vocês fizerem em panelas diferentes, né, como eu fiz. Mas não é necessário. Uma panela só é suficiente. E depois vai acrescentar a xícara de vinagre, de maçã. Vai ficar assim, ó, parecendo um leite. Depois vocês vão acrescentar... Eu coloquei na bacia, porque não deu, na panela. E aí vocês vão acrescentar as duas xícaras de chá que vocês escolheram, né, a Eva que vocês escolheram. Mexer bem e adicionar também o óleo essencial. 20 gotinhas de óleo essencial. Depois espera esfriar e é só colocar no recipiente e já está pronto para usar. Gente, é a economia muito boa, já que rende bastante e vocês gastam muito pouco. Olha, rendeu tudo isso. É o meu. Vale muito a pena. Agora vamos ver o teste, né? Se é aprovado. Gente, ele faz bastante espuma. Deixa o pelo do seu animalzinho bem brilhoso, bem macio. Devido ao vinagre de maçã, ó, espuma muito bem. Vale muito a pena fazer. E fora que é bactericida, né, o vinagre e tudo. Limpa muito bem. Depois você vai esperar o pelo secar e passar o repelente antipulgas que eu já ensinei aqui no canal. E vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Deus abençoe vocês e até a próxima.